Atenção moradores dos bairros Araxá, Pedrinhas e Adjacências. No período de 5 a 9 de setembro de 2016, no horário de 8 ao meio-dia, o Judiciário Amapaense realiza mais uma edição da Jornada Itinerante Terrestre. Nesta ação, os atendimentos acontecem no Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio FAMAP, além dos serviços já conhecidos do grande público, como atendimentos jurisdicionais e emissão de documentos, a ação será encerrada com a realização de duas palestras, com os temas Justiça Itinerante e Individualização de Penas. A equipe do Judiciário será composta de 10 pessoas, que esperam realizar em média 60 atendimentos por dia. São parceiros desta jornada, Politec, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio FAMAP, Defensoria Pública do Estado e Ministério Público Estadual. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão.